A Bíblia diz que a inveja tem o poder para apodrecer os ossos de uma pessoa. E são muitas as pessoas que estão sofrendo, que nada na vida dela vai para frente por causa da inveja. Muitas pessoas que já tiveram uma vida boa e agora estão no fundo do poço. O Salmo 70 é uma oração que Davi fez. Davi era perseguido pelos inimigos. Davi não tinha feito mal para ninguém, mas os inimigos o perseguiam porque tinham inveja dele. A inveja fazia eles sentirem ódio de Davi. Mas Davi ele sempre venceu, porque ele buscava a presença de Deus, porque ele orava. Então nós vamos agora, com essa oração aqui, nós vamos orar para que todo mal venha sair da sua vida. Nós vamos orar para que a inveja seja destruída. Essa aqui é a oração forte e poderosa para destruir toda a inveja que atrapalha a sua vida. Mas antes da oração, eu gostaria de pedir para você, que não é um inscrito aqui no nosso canal, que venha se inscrever. Você que não está bem, você que está passando por problemas, você que precisa de ajuda. Então, por favor, clique no botão agora aqui, abaixo do vídeo, inscrever-se. Você vai se juntar aqui a milhares de pessoas que Deus está abençoando a vida delas. E a partir do momento que você se inscreve, nós entendemos que você está precisando de ajuda e vamos ajudar você em oração. Então, por favor, antes da oração, para você não se esquecer, já clica no botão aqui abaixo do vídeo, inscrever-se. E também acione o sininho. Vamos orar? Vamos então agora falar com Deus. Fica comigo aqui, por favor, até o final dessa oração. Fica com Deus. Fica com Deus. Ó Deus, salva-me, ajuda-me agora, ó Senhor Deus, que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que querem me matar. Que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições, que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. Que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre, como Deus é grande, eu sou pobre e necessitado. Vem depressa em meu auxílio, ó Deus. Ó Deus, tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó Senhor Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus que nós agora entramos na tua santa e poderosa presença, Senhor, para realizar essa oração do Salmo 70, a oração que Davi fazia quando estava sendo perseguido, a oração que ele fazia para combater a inveja, para combater os invejosos. E foi por isso, meu Deus, que ele nunca caiu. Foi por isso, meu Deus, que os inimigos não conseguiram derrotá-lo, Senhor. Porque ele orava, porque ele buscava a tua ajuda, porque ele buscava o teu socorro. E são muitos, meu Pai, que estão sofrendo. São muitos, meu Deus, que nada do que eles fazem dá certo, porque a inveja tem travado a vida deles. Existem pessoas que agora, meu Pai, estão ouvindo essa oração. E elas tinham um casamento. Elas tinham um relacionamento feliz. Vivia muito bem. Mas, de repente, Senhor, começou as brigas. Começaram os problemas. Os dois foram se afastando um do outro, até acabar com tudo. São muitos, meu Deus, que tinham uma vida financeira boa, que tinham condições. e, de repente, sem explicação, perderam tudo o que tinham na vida. São muitas as pessoas, meu Deus e meu Pai, que estavam bem de saúde, estava indo tudo bem. E, de repente, apareceu as doenças. De repente, surgiram as enfermidades. Até o cabelo começou a cair. Porque nós sabemos, meu Deus, porque nós sabemos, meu Deus, que a inveja, ela leva a pessoa para o buraco. Nós vemos isso na Bíblia, Senhor. Nós vemos que José, que era um rapaz bom, era um rapaz amoroso, inteligente. Ele foi jogado numa cova pelos próprios irmãos, que tinham inveja dele. Nós vemos também, Senhor, que Jacó, Jacó, ele era um homem abençoado pelo Senhor. E os inimigos, porque tinham inveja dele, iam de noite e jogavam pedras no poço que ele havia cavado para não poder ter água. Daniel, Senhor, Daniel, que era um homem de Deus, por causa da inveja dos inimigos, também foi laçado numa cova, numa cova com leões famintos. E o próprio Senhor Jesus, a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, Ele foi entregue na mão dos romanos para ser crucificado, porque os judeus, as autoridades de Israel, tinham inveja dele. Mas todos estes foram abençoados. Todos estes, o Senhor os livrou da morte e os exaltou. Então, meu Deus, eu oro por essa pessoa também. e eu oro para que, a partir de agora, todo o poder da inveja, todo o mal que tem feito essa pessoa sofrer, seja quebrado, seja destruído e desapareça, como a fumaça ao vento. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu não sei qual é a situação dessa pessoa. Talvez ela esteja também num poço, numa cova. Talvez, meu Deus, ela esteja se arrastando e muita gente dando risada dela. Mas, em nome de Jesus, ela começa a se levantar a partir de hoje. E tudo o que a inveja tirou, o Senhor vai dar em dobro para ela, em nome de Jesus. eu entrego então a vida dessa pessoa que ora comigo nas tuas mãos. E eu te agradeço na certeza que em breve nós iremos ouvir boas notícias a respeito dessa pessoa. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Agora, respira fundo e diga graças a Deus, diga eu creio em nome de Jesus. Amém. Se você sente que a inveja tem amarrado a sua vida, essa oração é para você fazer todos os dias. Marca um horário, marca talvez um prazo, sete dias, doze dias, vinte e um dias e vai orando todos os dias para Deus abençoar você. Você já se inscreveu aqui no nosso canal? Ainda não? Ah, então por favor, agora não saia daqui sem se inscrever. Quando a pessoa se inscreve no nosso canal, eu pessoalmente, eu entendo que a pessoa está precisando de ajuda. Eu entendo que a pessoa está precisando de oração. Então por favor, clique agora no botão aqui abaixo do vídeo inscrever-se. Isso, clique agora nesse botão e se inscreva aqui no nosso canal. Você vai se sentir bem, Jesus vai abençoar a sua vida. Uma coisa muito importante também é acionar o sininho. Tem um sininho aí, aciona ele todas as opções, todos os avisos. E você que já conhece o canal e quer agradecer, então por favor, é só dar o seu like. Isso já está sendo uma maneira de você mostrar a sua gratidão. Que Deus abençoe você. Fique com Deus e até o próximo Salmo de Poder. de Poder. Tchau. Tchau. Tchau.